A cidade e o Estado fazem com que a gente possa rever os nossos lugares. E nós estamos muito atentos em fazer com que a sessão comercial, em vez de perder, ganhe. E o uso desse espaço aqui me encantou. Eu espero que vocês depois possam revelar entre nós um pouco do que foi essa sensação de voltar a essa sala tão nobre. E em especial receber o nosso convidado também igualmente, com sua nobreza e importância. Hoje pela manhã eu fui rever um poema do vice-presidente Michel Temer num livro que ele lançou aqui na casa. E fiquei muito sensibilizado por um momento em que ele, num poema de cinco, seis, seis linhas, ele diz que embarquei na tua nau, sem rumo, eu e tu. Tu porque não sabias para onde querias ir. Eu porque já tomei muitos rumos, sem chegar a lugar nenhum. Essa reflexão minha me fez me remeter ao momento que nós teríamos aqui com o nosso ministro Nardes. Na verdade, nós estamos retomando o nosso agir comunicativo. Após uma semana de quando e o que nós descobrimos nós mesmos e o que somos, eu ouvi brasileiros falando de uma forma quase consistente e consequente da decepção de comportamentos. das nossas instituições e dos nossos líderes políticos. Eu observei também, e acho que isso foi como todos vocês fizeram, a distinção entre atitudes e eventos. Entre fatos e disposições computarmentais, tanto política quanto aquelas que nós esperávamos da sociedade. Nós, na realidade, temos uma perspectiva dos próprios participantes de uma interação que surpreendeu a todos nós. Uma instituição com 207 anos, dedicada à formação da identidade e do surgimento de nossas outras instituições. Aqui nasceu a CNI, nasceu a CNC, nasceu a CNA, nasceu o SEBRAE. Nascemos tantas instituições que glorificam e fazem uma identidade a esse país que nós podemos nos dar esse luxo dessa análise. Na verdade, hoje, mais do que nunca, nós temos que encontrar uma linguagem que possa definir as disposições de comportamento que nós optamos ter. Mais do que nunca, a CNA, agiu mediante atos de entendimento com suas co-irmãs, em todo o Brasil, em especial na construção de uma frente sudeste, formada pelo Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, onde temos mais de mil associações comungando dos mesmos ideais. Então, essa visão nos traz a ideia de que podemos, no julgamento de um conflito de ações moralmente relevantes, nós podemos levar todo o interesse geral de todos para a própria mesa e, diante dessa, ação pactuar. Queremos continuar a ser representante da autoridade moral de uma ordem que transforma com legitimidade o nosso país. Estamos destacando, inclusive, entre nós, na nossa frente, dois modos de coordenação. A complementariedade das situações de interesse da cidadania e o consenso acerca de valores. As sociedades aprendem a proporção que resolvem seus problemas, os quais constituem desafios a serem enfrentados no âmbito de um processo, eu diria, hoje, evolucionário. O Brasil, gente, vai ficar melhor. E, mais do que isso, essa é a razão que nós estamos hoje, todos aqui reunidos, recebendo o ministro Augusto Nardi para o almoço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.